Música Pessoas e políticas, mais uma vez com vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado mesmo por todo esse carinho que a gente vem recebendo. Esse programa é feito realmente com muito carinho para você. E hoje o nosso programa tem uma pessoa da nossa comunidade, da nossa Itaipava, da Estrada do Gentil, que vem aqui esclarecer alguns pontos, as reivindicações, falar um pouco do lado cheio do copo e do lado vazio do copo. Ou seja, luzes e sombras, o que realmente está precisando na nossa região de Itaipava. Eu estou falando aqui do meu amigo Jair, pastor Jair, da Estrada do Gentil. O pastor Jair, na linha com esse programa, desde os primeiros instantes da nossa catástrofe, no dia 11 de janeiro de 2011, esse programa tem um compromisso de passar para a população passo a passo o que as autoridades no nível estadual, federal e municipal vêm fazendo, o que a Câmara dos Vereadores vem fazendo. Já trouxe várias personalidades no programa para falar sobre a questão. O bispo D. Filipe Santoro já esteve aqui presente, a Cruz Vermelha, a Defesa Civil, a Secretaria de Educação, cada um, Jair, posso chamar de Jair ou pastor Jair, teve no nosso programa exatamente para passar a sua visão, o que vem acontecendo, as ações, o que está faltando, o que pode fazer para atingir o objetivo que é atender a população das áreas atingidas pela chuva de 2011, janeiro de 2011. Muito obrigado pela presença, tá, pastor Jair. Esse programa é para levar esse conhecimento para o nosso telespectador. E você, como morador atingido da Estrada do Gentil, acompanhando de perto tudo o que está acontecendo, pode perfeitamente dar essa visão comunitária, porque também você faz parte da Associação dos Moradores da Estrada do Gentil, você vem acompanhando vários movimentos dos moradores, você sabe a angústia, a insatisfação, o que tem provocado isso na população e o que está faltando. Assim como você já reconheceu, eu estava batendo papo recentemente, quando eu falei da Secretaria de Educação, tem ali a nossa escola Luiz Marquiori, da Estrada do Gentil, que hoje já tem uma creche funcionando, um laboratório de informática, logo depois do enchente, você já teve melhorias. Assim como a da C. Corrêa da Veiga, lá no Santa Mônica, perto da minha casa, essa escola, sofreu toda uma reforma, também tem laboratórios de informática, foi recuperada a ponte. Lá na C. da Abril, da Escola da Madame Machado, da mesma forma, foi recuperada. Ou seja, é o lado cheio do copo que a gente fala. Pontes, algumas foram recuperadas. Lá na Estrada do Gentil, tem uma próxima à tua casa, que até hoje não foi reconstruída, que faz aquela ligação da Estrada do Gentil para a Estrada Filipe Serqueira, que a gente vem cobrando constantemente das autoridades. Tem um container e alguns funcionários trabalhando no local, mas está muito demorada essa obra. Muito demorada. E eu queria saber de você tudo isso, que você traçasse agora o teu panorama. O que você vem percebendo, porque você estava lá desde os primeiros minutos da tragédia. Você é morador, estava em casa, e o que vem acontecendo até hoje? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite a me feito nesse programa de muita importância Obrigado, obrigado. Para os petropolitanos, esclarecendo acerca do que houve e do que está havendo nesse processo, né? Que começou lá entre 11 e 12 de janeiro. Perfeito. Nós iniciamos ali, foi um... dias muito, muito amargos. Certo. Pegávamos pessoas, recolhemos até pessoas que veio do Vale do Cuiabá, que estava realmente já falecido. Falecido. Tirávamos do rio e colocávamos em uma poltrona, que também veio na enchente. Aham. Em primeiro lugar, nós agradecemos... Um cenário de horror, né? Isso. Um cenário... Nesse dia... Terrível. Eu sempre falo, nenhum melhor diretor de Hollywood poderia prever um... Uma catástrofe de horror. Desse tamanho, né? Desse tamanho... Uma catástrofe. Exato. E então, o que ocorre? Nós tivemos ali, em primeiro lugar, a ajuda da Cruz Vermelha. Nós tivemos a ajuda também das igrejas evangélicas, Metodista Oriana, Metodista, Assembleia de Deus. Tivemos também a Igreja Católica, o compadre Quinha, que foi uma atuação em peso de todas as pessoas que ajudaram realmente ali a população, socorrendo a população. Assim, a primeira ajuda foi excelente. Você assistiu o programa do Luiz Fernando dos Santos, né? Que estava na Cruz Vermelha. Pisar, pisar. A presença deles foi... Você viu a força que ele estava colocando, a articulação, como é que foi, dos voluntários. Foi muito voluntário, muita gente se dedicando, muita gente ajudando mesmo, né? Foi muito maior, até mesmo, muita gente fala isso. Teve mais pessoas se dedicando, até mesmo, do que o governo. Porque o governo estadual está longe. O governo federal, da mesma forma. Quem estava próximo é o governo municipal e a sociedade como um todo, né? Então, o poder de mobilização maior foi dos voluntários, né? Foi da própria comunidade, da própria população, que todo mundo foi para a rua, todo mundo, no sentido de socorrer, ajudar, dar a mão. Exatamente. A população se mobilizou, não só as pessoas, os próprios moradores de Itaipapa, que não foram afetados, mas também as pessoas que, de fora do Rio, Você viu isso claramente, né? Claramente. Eram pessoas ligando para mim, da minha própria igreja, olha, Jair, está subindo um caminhão de donativos, mantimento, roupa, sapato, uma série de coisas que eles se mobilizaram para nos ajudar. Para nós, em primeiro lugar, quer dizer, os primeiros socorros, o primeiro momento foi excelente, foi muito bom, né? Nós agradecemos, queremos agradecer. Foi um momento de superação, né? Exato. Foi um momento de superação, de apoio comunitário, foi solidariedade total, né? Esse foi o belo exemplo que sempre nós citamos no nosso programa. Foi o que ficou, foi a marca maior, né? Foi essa mobilização em cima da catástrofe do dia 11 de janeiro de 2011. Não é verdade? Afirmativo. Nós tivemos, ali ajuda, você mesmo pôde presenciar e passar por lá. Nós tivemos outras pessoas, não vamos colocar assim, foi o político tal, foi o fulano de tal, porque ninguém ali estava olhando política. todo mundo, ninguém estava pensando em política. As pessoas estavam querendo ajudar uns aos outros. Aquilo que o próprio mestre nos ensinou, né? Amando, amando realmente uns aos outros como ele mesmo nos amou, a ponto de dar sua vida por nós. E o que ocorre é que nós nos mobilizamos, moradores, eu mesmo fiz comida na minha própria casa, depois nós recebemos ajuda de alguns vizinhos para que pudéssemos socorrer, porque a coisa estava numa situação que... 13 mil anos de moto para baixo e para cima levando, contínuo, levando a ajuda, solidariedade. Isso, nós tivemos lá um ponto de entrega também, onde nós entregamos alguns donativos, algumas cestas básicas, que a própria Cruz Vermelha mandou para nós, com o auxílio do nosso presidente, que era o Carlos Henrique, que é o Carlos Henrique na época, que é o nosso presidente da associação, ele, sua esposa, com muita força, com muita garra, foi dedicação total, é como eu disse para você, nós não estávamos olhando o lado político, mas estávamos olhando a necessidade do povo. E tem que ser assim, numa hora dessa, tem que dar mal mesmo, vamos lá, tem que resgatar tudo isso e vamos em frente. Mas me diga uma coisa, Jair, você viu o Luiz Fernando dos Santos falando sobre a Cruz Vermelha, falando sobre pânico, botão de pânico, acionamento, aviso prévio que vai acontecer, uma enchente, você está vendo alguma coisa nesse sentido? Hoje, já existe a preocupação da defesa civil com a comunidade, já está tendo alguma orientação ou ainda não chegou nesse nível de orientar a comunidade como agir mediante uma informação que vem em fortes chuvas? Na realidade, nós não fomos ainda informados disso. pelas autoridades competentes. Não fomos avisados. Já ouviu falar que está em andamento o projeto. Ouvi falar, exatamente, um projeto para que possa preparar as pessoas para uma próxima, se houver um próximo acontecimento nessa magnitude, nesse tamanho, nessa proporção. Então, eles estão preparando, ou seja, nós queríamos realmente preparar o povo para que quando chegasse essa situação, nós estivéssemos preparados para que não nos apanhem de surpresa como nos apanhou. Porque eu via à medida em que isso já era 10 horas da manhã, nós vimos a água subir, a água ia subindo, subindo, e as pessoas continuam subindo, 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 e agora vai chegar até o teto da casa. e nós vimos isso, nós pudemos presenciar isso lá na Estrada do Gentil, porque nós pegamos toda aquela água que veio de Cuiabá, ela passou por ali, ela teve a sua saída por ali pela Estrada do Gentil, pegava a Estrada de Teresópolis, o Rio Santo Antônio, ele jogou a água para fora e foi uma coisa que, de certa forma, nos apavorou. Uma proporção muito maior do que 2008. Exatamente. em 2008, nós tivemos a perda das nossas, nosso parente, que foi soterrado, aí foi um caso diferente, mas foi a tia da minha esposa que havia ficado debaixo, exatamente, ela é a prima da minha esposa, e nós passamos esse aperto, mas não foi tanto quanto agora, aquela foi um momento que nós também sofremos muito, porque perder um ente querido é... Não é fácil. Não é fácil. Mas essa agora... Assim como o Vale Cuiabá, Isso, eu fiquei sentindo porque eles, as pessoas que foram, que passaram, eram pessoas amigas nossas, pessoas que nós víamos todos os dias, pessoas do dia a dia, não é a pessoa que nós víamos esporadicamente, era todos os dias uma convivência. resgatar uma pessoa que nós estávamos acostumados a estar com ela, foi muito doloroso, e na realidade, desculpe abrir esse parênteses aqui, a coisa foi tão, a proporção foi tão grande que eu fui parar no médico, o médico disse que eu estava infartando. Muita gente. E eu fiquei internado, fazendo os exames para ver, para abaixar a pressão, porque a pressão foi lá em cima, não aguentei. nós não aguentamos essa situação, porque foi realmente uma proporção muito grande, e ficamos... O Jair, eu gostaria também que você passasse para o nosso telespectador, como um orador atingido, teve todo aquele processo, começou a aparecer ali a Secretaria de Obras, de Defesa Civil, toda uma mobilização do poder público local. naquele instante, como é que você enxergou a atuação da Prefeitura? Olha, de certa forma, eu achei um pouco crucial, porque algumas pessoas chegaram e falaram, olha, eu vou ter que abandonar a minha casa, para onde eu vou, qual o lugar que... eu não tenho lugar nenhum para ir. e aí ficou aquela... e quando nós íamos na cidadania, procura esclarecer ao povo que não vai ser assim, não vai ser... a coisa não vai ser como eles estão pensando, vão tirar, eu não posso tirar. E tinha pessoas de ficarem apavoradas de procurar a associação de moradores, olha Henrique, olha Tita, nós vamos ter que sair daqui, o que nós temos que fazer? Estava muito confuso, e nós procurávamos com palavras confortar aquelas pessoas, pessoas chorando, pessoas realmente chorando, porque tinha que abandonar suas casas, e eles foram orientados, e depois foi chegando as pessoas da Prefeitura, da Defesa Civil, e anotando o número das casas, as casas que foram realmente atingidas, e ficaram numa situação muito embaraçosa, porque ali estava a vida deles, eles tinham feito aquilo, como é que eu vou deixar a minha casa agora? Todo sacrifício, com economias. Fiz um sacrifício, 30 anos trabalhando, 30 anos de trabalho, como é que eu vou deixar? É verdade. Não posso deixar. Então, aquilo também foi um pavor. Primeiro nós sofrermos com a gente, depois essa pressão. Certo. Ô Jair, eu gostaria de continuar esse bate-papo, se você permitir, no nosso segundo bloco, porque é importante você falar sobre as manifestações que estão acontecendo, o que a sociedade ainda das áreas atingidas não tem de resposta. Enfim, eu gostaria de entrar nesse assunto com você no segundo bloco. Então, voltaremos para continuar esse bate-papo e vocês nos aguardem que dentro em breve continuaremos com o Jair falando sobre as enchentes desse janeiro de 2011. Até breve. Você está assistindo ao programa Pessoas e Políticas com Gil Magno. Todas as terças e quintas às 14h30 e 23h30. Acompanhe também pelo site www.gilmagno.com.br Pessoas e Políticas de volta com vocês. E voltamos aqui, senão também leva um puxão de orelha. Ela quase ameaçou de morte se não lembrasse do aniversário dela. Patrícia Silva. Esse abraço é para você, minha amiga. Muito especial mesmo. Tem muito carinho por você e toda a tua família. Você sabe disso. A nossa esposa, a minha esposa Elisa também manda um grande abraço para você. Seja muito feliz. E gostaria também de agradecer meu amigo Antônio do Armazém do Grão. Grande parceiro. Forte abraço, Antônio. Sucesso, meu querido. E retornamos com o nosso bate-papo com o pastor Jair Alves Maurício. O Jair, conforme eu falei, também foi atingido pelas chuvas de janeiro de 2011 e está aqui contando dentro da sua visão, a visão comunitária, a visão de pessoa atingida, o que está faltando, o que aconteceu e o que está faltando por parte das nossas autoridades em termos de ações. Jair, mais uma vez, obrigado pela presença e vamos continuar a nossa conversa você falando aí, traçando um panorama de qual é a atual situação na visão comunitária. Por quê? Tivemos várias promessas. teve aquele primeiro instante que você falou no primeiro bloco que foi em relação a ajuda às vítimas, a atuação humanitária, o socorro imediato, a primeira fase. A primeira fase. isso foi de grande exemplo de solidariedade no nosso município, uma força tremenda, todo o país ajudando as nossas vítimas. Passou essa fase, começou a desobstrução das ruas, que também foi de uma forma imediata, restabelecimento da ordem, do acesso, colocando as pontes de volta nos seus lugares. foram várias pontes detonadas, deterioradas. Isso tudo foi de cada coisa no seu devido lugar, na sua devida hora. Bom, mas vem as promessas. Vem o governo federal prometendo 1.500 habitações para a população atingida. Hoje, temos mais de 10 meses, próximo do seu 11º mês, daqui a pouco um ano, dia 11 de janeiro de 2012, teremos um ano, onde faremos até um evento. Esse evento vai ter a característica de apontar luzes e sombras à frente para Petrópolis, coordenada pelo Bispo Tão Felipe Santoro e mais 48 entidades de Petrópolis, representativas de fato, vai montar esse evento para mostrar à população tudo o que foi feito e o que ainda falta ser feito. É uma prestação de contas e tentando, obviamente, o máximo possível, não dar uma conotação ao evento para assustar a quem quer visitar Petrópolis. porque Petrópolis não quer mídia negativa. Nós precisamos hoje do turista visitando Petrópolis, do turista visitando Itaipava, mas não queremos afugentar ninguém. Então, vai ter esse cuidado também, já que está tudo restabelecido. Mas, a população atingida ainda precisa de algumas respostas. A grande maioria, 95%, 99% estão nos seus alugais sociais, está recebendo seu aluguel social. Não é verdade? Isso vem acontecendo? Essa parte do governo foi cumprida, estão todos recebendo aluguel social. Sim, alguns sim, não todos que foram atingidos. Ainda tem alguns casos isolados que as pessoas não recebem esse auxílio para que possa alugar uma residência e ir para uma área mais segura. Exatamente, não temos. Então, é bom saber que ainda tem caso, pegar esses casos isolados, pedir ajuda à diretora da escola, o presidente da Associação dos Moradores das Áreas Atingidas para notificar, pegar essa pessoa que não tem ainda a devida orientação e apresentar ao coordenador, ao Nenem Peixoto do CETRAC, que é o secretário responsável para poder dar dignidade. E é um direito do cidadão, é um direito. Por lei, é um direito. Então, tem que dar esse direito ao cidadão de ter o seu aluguel social. Se alguém ainda está nessas condições, tem que reivindicar seus direitos. Bom, considerando que mais de 90% das pessoas atingidas já estão recebendo seu aluguel social, a expectativa dela agora é referente à sua indenização, o seu direito de moradia ou a sua casa própria pelo projeto que o governo federal chegou a comentar que serão 1.500 residências. Mas, nas nossas reuniões com a INEA e a Casa Civil, hoje os números são bem diferentes. Você vê que ali não tem nem 380 residências nesse segundo chamamento que teve para poder construir as residências para poder passar para as mãos das pessoas que estão esperando essa casa. O que você, como morador da área atingida, está vendo de insegurança, de incerteza por parte da população? Bom, eu quero aproveitar esse momento agora, agradecer ao meu pastor Luiz Fernandes do Espírito Santo, a qual ele se dispôs e se esforçou bastante para estar conosco ali na Estrada do Gentil, dando um suporte à nossa igreja, agradecer a todos que realmente nos ajudaram, mas em especial a essa pessoa que é tão especial para mim e para a nossa igreja ali no Gentil. Bom, você me perguntou, permite-me chamar de você, lógico, que, como é que está a expectativa das pessoas? Hoje, muitas pessoas estão apavoradas, por quê? Como disse no bloco anterior, as pessoas gastaram a vida dela toda, ela se esforçou, muitas das vezes deixou até de comer para fazer a sua casa. Hoje, estão oferecendo a eles uma indenização de 13 mil reais para o investimento que ele fez superior àquilo que estão oferecendo. Os moradores não se recusam a deixar essas áreas que eles dizem que é de risco. Isso é importante. Não se recusam, não estão se recusando. Estão oferecendo resistência. Não estão oferecendo resistência. Eles querem ir para um local seguro. Eles querem ir para um lugar seguro e que essas casas que estão para ser construída, que sejam em um lugar que dê acesso a eles também ao dia a dia deles, ao emprego. Que não mude muito. Que não mude a rotina deles do emprego, da família. Seja próximo. E não disfarça aquela comunidade. É, que é o medo de todo mundo. De repente, você mora em Benfica, aí sai uma habitação social segura lá, independência na Mosella. Não tem condição. Vai mudar completamente a rotina. Não é isso que eu acho. Não. Então, os moradores não se recusam a sair. Eles não estão pensando, ah, não, vou sair, vou botar per firme para não sair. Não, não é isso. Eles querem, sim, uma indenização justa. Uma indenização que eles possam reconstruir a vida deles. É isso que eles esperam, porque até agora o que foi prometido não foi cumprido. Até agora o que foi prometido não foi realizado. Não é uma coisa concreta. É uma coisa abstrata. Uma coisa que você não tem... É, o que falta é definição, porque a população... Vamos para onde? Pelo conversando com cada um, com cada morador atingido, o que observa é o seguinte, eles querem respostas concretas, querem saber exatamente quando é que vai ter o imóvel. Por exemplo, casa própria, quando é que vai estar a chave na mão? Quando é que vai começar a obra? Aonde estão esses terrenos? Estão realmente liberados? Então, são várias indagações que ainda exigem uma resposta concundente por parte das autoridades. Eu, sendo uma dessas autoridades, fazendo parte do Legislativo, nós o tempo todo estamos cobrando do INEA da Casa Civil, essa satisfação para poder dar para a população. É importante que eles sejam de uma forma objetiva, clara, venham com números. Olha, a tua casa, senhor Jair, meu nobre pastor, vai ser liberada no mês de março de 2012. Você, no mínimo, ficaria mais tranquilo porque tem uma satisfação dada. Tem um prazo ali. Olha, ter o aluguel social no final dos 12 meses que vai acontecer lá no dia 12 de janeiro de 2012, mesmo não tendo a casa própria, vai ser renovado. Fique tranquilo. Então, tem que deixar essa tranquilidade também para a população, não é verdade? porque quem está no aluguel social quer saber e se não tiver a casa pronta até no término do contrato, que é 12 de janeiro, já que foi dado por 12 meses. Então, vai ser renovado. Isso eles já falaram em audiência pública. Já garantiram que vai ser renovado o aluguel. E só vai sair do aluguel para a sua casa própria ou se aceitar a indenização oferecida por eles. Então, tem casos até que é preferível você aguardar a casa do que receber uma indenização inferior, por exemplo, a 40 mil, não é verdade? Afirmativo. Porque hoje mesmo eu estive caminhando pelo gentil e observei que muitas casas olhando 13 mil reais não dá nem para pagar o que foi gasto. O material gasto agora é a mão de obra. a disponibilidade de tempo. Isso nem o material dá para pagar. Como é que eles vão fazer? Então, eles querem realmente isso que você me passou. Eles têm que ter a definição. Eu vou para tal casa, a minha casa vai ser aonde vocês vão pagar, vocês vão me dar um dinheiro que eu posso fazer uma casa semelhante a esta? É isso aí. Me responda. Você tem, por parte da casa civil como morador essa resposta, menos de 13 mil reais. você não vai comprar casa em lugar nenhum, na verdade. Correto. Eu tenho o direito, eu posso aguardar para receber uma casa no sistema Minha Casa Minha Vida. Então, não quero a indenização, mas eu quero a minha casa. Mas uma casa que não seja como nós já tivemos uma reunião, que eles fazem tipo um pombal. Não, não pode. As casas com os quartos pequenininhos, o banheiro, que respeite a comunidade. Exato, respeite a comunidade. Eu não vou sair da minha casa, que eu demorei muitos anos para fazer, e vou morar num pombal, não. Eu não tenho como fazer isso. Eu tenho que morar numa casa digna, que eu posso pegar meu filho, colocar para dormir e ficar tranquilo. E saber que ele está tendo conforto está sendo bem atendido, ou seja, está sendo tratado dignamente. Jair, me responda. Está tendo diálogo entre população, Casa Civil e INEA? Como é que está esse diálogo hoje? Como eu falei para você, Gil, por motivo de doença, eu tive que me afastar um pouco dessas atividades. Certo. Mas, existem grupos que estão se formando, mesmo fora da associação, muitas das vezes, a associação às vezes, toma conhecimento, disso, por quê? Porque essas pessoas fazem a questão de saber, nós estamos fazendo esse movimento. Como é o caso, nós temos a comunidade da Madame Machado de Cuiabá e lá de Benfica, que em Benfica não tem associação de moradores, mas tem uma pessoa que ela está respondendo por isso, que é a Shirley. Ela está fazendo esse trabalho junto a essas três pessoas mais para que nós possamos chamar a atenção. Olha, socorro, nos acuda. Criar uma mobilização para que a sociedade enxergue isso como uma reivindicação. Isso, isso, para que chame a atenção. Olha, nós estamos precisando, nós estamos socorrendo, nos socorra, que nós precisamos disso, queremos sair dessa situação, não queremos ficar nessa indício. respostas concretas. Exatamente. Buscar as respostas. Pastor Jair, em relação à dragagem do rio, também uma outra insatisfação da população. Três itens, habitação social segura, dragagem dos rios, que está muito lento o processo da dragagem, e a questão também do botão de pânico, você ser avisado com antecedência para se prevenir, para poder dar tempo de salvar vidas, para poder dar tempo de você sair para um local seguro. Essas são as três maiores reivindicações da comunidade, não é verdade? É verdade, porque, veja bem, foi feita uma dragagem, entre aspas, que nós recebemos a informação que a dragagem foi feita, mas na realidade não foi feita essa dragagem como deveria ser feita, porque senão nós não iríamos sofrer isso que nós sofremos. Sofreríamos sim, mas sofreríamos menos. É verdade. Se a dragagem tivesse sido feita da maneira como deveria ser feita. E hoje, como se já tem pessoas já fazendo muro, outro dia saiu no jornal, uma foto mostrando uma pessoa que o muro caiu já disse que foi autorizado para fazer aquele muro. E se vier outra gente, como é que vai ficar? Não pode, não pode. Não tem condição. A regra da lei tem que valer para todos. Então já tem pessoas fazendo isso, entendeu? E a preocupação que do outro lado, do outro lado onde existe uma oficina que conserta motos, que se houver uma enchente, evidentemente ela vai ser atingida outra vez. Com certeza. Não só essas, não só, mas as casas que foram atingidas. Pastor Jair, obviamente esse programa teve esse intuito de mostrar a visão comunitária. Várias autoridades estão agindo, mas tem que agir muito mais. Tem que estar muito mais presente, cobrando, realmente, efetivamente, que cheguem os investimentos, que apareçam os investimentos. Tem um lado cheio do copo, que nós também já traçamos, mas tem um lado vazio, que nós temos que ficar tomando conta o tempo todo, de maneiras que resolvam a situação de uma vez por todas. Jair, muito obrigado pela tua presença. Esse programa é teu, é da tua comunidade, da nossa comunidade, está à disposição e eu também estou à disposição, à tua disposição e de todos. E a vocês que ficam, muito obrigado por mais esse carinho de vocês e estarem nos assistindo, esperando até agora o termo desse programa. Fiquem com Deus e vamos manter sempre a mente quieta, a espinhareta e o coração tranquilo. Até breve.